Seguinte, minha gente, Moranguinho, olha essa história agora, a Moranguinho foi até a delegacia e retirou, olha só, as feministas vão ficar irritadas, as mulheres que defenderam Moranguinho vão ficar irritadas, mas Moranguinho fez isso, Moranguinho foi até a delegacia e retirou a medida cautelar que tinha contra o cantor Naldo, isso é um sinal de que o casal tá voltando, né Fabiola? Ah sim, ela já deixou claro que tava disposta a perdoar, inclusive aí ela ficou, ela foi meio ingrata até, porque muita gente ficou do lado dela e ela saiu falando assim, ah, vocês estão se metendo na minha vida, aí o Naldo vive dando declarações públicas de que quer voltar, inclusive falou ontem, que a gente comentou aqui, que está fazendo terapia pra melhorar, a Moranguinho denunciou o Naldo por agressão, né, que a gente já contou, e conseguiu uma medida cautelar contra ele, nessa medida ele ficou proibido de chegar perto dela. Agora saiu no Jornal do Rio de Janeiro que ela retirou a medida cautelar contra o marido. Então é porque estão quase voltando, né? Então ela, como é que isso funciona? Só pra explicar rapidamente... Explica, doutor Lombardi. Ela foi à justiça, ela disse, olha, eu não quero mais a medida cautelar, eu tô me aproximando, então eu queria que o juiz revogasse essa medida. A medida foi revogada, a polícia foi avisada e agora ele pode se aproximar. Agora as pessoas estão perguntando, por que que ela foi à delegacia e tirou a medida cautelar, mas não conseguiu tirar a denúncia? Porque a denúncia vai à revelia. Não, não, não é que é a denúncia, tem um inquérito policial. Continua, isso... Por que que eles fazem isso agora? Porque muita mulher era ameaçada pelo marido e era obrigada a tirar. A mulher chegava na delegacia e falava, tira. Hoje não tira mais, vai à revelia. Hoje acontece isso. Só que no caso dele tem um inquérito. Primeiro tem um inquérito policial por causa do pote de arma ilegal e tem um inquérito da ameaça. Isso, mas o... A medida foi retirada, pode se aproximar. Isso, a medida cautelar foi retirada, mas os processos agora, mesmo que a pessoa queira, ele não é retirado. O que vai acontecer? Vai arquivar, né? O juiz acaba arquivando posteriormente, exatamente. Bom, seguinte... Fala, Judite. Não quero dar trabalho não, mas eu... Mas já tá dando trabalho que toda hora tem que pegar o microfone. Fala. O que que te chocou? Não quero me meter na vida do casal aí, não, mas a Moranguinho tava lá na casa do avô ontem. Tava lá? Tava lá. Tava lá. Eu vi! Eu vi! A Moranguinho tava lá. A Moranguinho tava lá. Eu vou provar que eu tenho prova. Aqui, ó. Olha! A Moranguinho tava lá na casa dele. Você mexeu na casa dele? Isso aqui é tudo de mentira, ó. Olha aí. Olha aí. Que as resumis. Não vou acabar essa coisa, não. Ela estava na boca de lombardo, inclusive. Deixa eu ver se quebra, peraí. Não, não, ela vai quebrar. Isso aqui quebra. Deixa eu ver se quebra. Isso aqui quebra. Isso quebra e... Eu não quebrei nada, você quebra tudo. Vamos lá, que nós já estouramos o orçamento esse mês.